Jornal Cidade, oferecimento Colonial Agropecuária, utilizando das principais tecnologias para a produção de carne. Eleições 2024, entendam os cálculos para eleger um vereador. A Pai de Janaúba, Semana Nacional de Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, trouxe a Janaúba o secretário da Casa Civil do Estado de Minas Gerais, Marcelo Ardo. Operação Alerta Verde, Corpo de Bombeiros de Janaúba finaliza a campanha de combate a incêndios. Tudo isso e muito mais você verá conosco a partir de agora no seu Jornal Cidade. Sejam todos bem-vindos. Olá, muito boa noite. Eu sou José Moreira, do Jornal Cidade. Hoje, terça-feira, dia 10 de setembro de 2024. E a partir de agora você estará muito bem informado com as principais notícias da nossa região. Gostaria de agradecer a você que vem nos dando essa vasta audiência todas as terças e quinta-feira aqui no nosso Jornal Cidade. Falando no nosso Jornal Cidade, você já baixou a nossa plataforma? Nós estamos no Play Store. É só você pegar o seu smartphone ou a sua Smart TV e digitar o Web TV Cidade Janaúba, onde você terá aquela programação que já sabe, com muitas dicas, receitas, tudo do seu time, do coração, você acompanha conosco aqui. E também a transmissão diretamente da Catedral de Janaúba, da missa, a partir das 19 horas, todos os domingos, aqui na Web TV Cidade Janaúba. E sem contar com a nossa programação local da Web TV Cidade Janaúba e também com muitas e muitas novidades. Você quer saber uma dela? É a parceria que a gente tem com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde você acompanha tudo o que acontece no plenário, nas comissões, em matérias e programas da ALMG. Ou seja, uma parceria da Web TV Cidade Janaúba com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Outra novidade também, segundas, quartas e sextas-feiras. Isso mesmo, você acompanha conosco o Rádio Esportes. Tudo do esporte mineiro você acompanha aqui conosco, nessa parceria da Rede Tatiaia, com a Web TV Cidade Janaúba, sempre trazendo para você muitas e muitas novidades. Vamos começar o nosso Jornal Cidade nessa terça-feira abençoada? Vamos falar das eleições 2024? Você sabe como elege um vereador? Você sabe como é o cálculo para você conquistar um mandato? Muitas das vezes, pessoal, um candidato com menos votos conquista um mandato do que o outro que tem mais votos. Você quer saber como que faz esses cálculos? Acompanhe conosco na tela. Em outubro serão escolhidos os prefeitos e vereadores que vão estar à frente das cidades de todo o país nos próximos quatro anos. A eleição para o Legislativo tem algumas curiosidades. Muitas vezes, um candidato com menos votos conquista o mandato e outro com mais votos não se elege. A gente vai explicar agora por que isso acontece e também mostrar os números do pleito aqui em Minas. Minas Gerais tem quase 16 milhões e meio de eleitores. 67 mil candidatos vão disputar as 8.528 vagas de vereador nas 853 cidades mineiras. O número de cadeiras nas câmaras municipais varia de 9 a 55, de acordo com o tamanho da população. Como a eleição para o Legislativo não tem segundo turno, todos os vereadores serão escolhidos no dia 6 de outubro pelo sistema proporcional, que além do desempenho individual do candidato, leva em conta a quantidade de votos do partido. A eleição proporcional, válida também para a Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas, é baseada no quociente eleitoral, no quociente partidário e nos votos válidos. Para ficar mais fácil entender, vamos mostrar um exemplo onde os partidos são representados por cores em uma cidade com 12 vagas para vereador, que teve um total de 130 mil e 10 votos válidos. Basta dividir esse total pelas 12 vagas e temos o quociente eleitoral, 10.834. Dividindo o total de votos válidos do Partido Azul, por exemplo, pelo quociente eleitoral, o resultado é 5,26, ou seja, tem direito a 5 vagas. Os partidos branco e vermelho ficam com duas vagas cada e o verde com uma, totalizando 10 vagas. As outras duas cadeiras vão ser distribuídas, levando em conta as sobras. Lembra do quociente eleitoral do Partido Azul, 5,26? Esse vírgula 26 agora é considerado, mas não é só isso. Eu pego a quantidade de votos do partido e vou dividir esses votos por um divisor, que é o número de cadeiras que o partido já teve, mais um. Então, ele teve cinco cadeiras, eu põe mais um, seis. Esse aqui teve dois, mais um, três. A cada cadeira conquistada eu põe mais um. E quem não teve cadeira fica com um. É isso. E aí eu faço a operação e tenho um número. Aí eu divido os 57 mil que foram os votos, agora pelos seis vou ter esse número aqui. E assim por todos. Aí eu vou ver qual que é o número maior. O maior fica com a vaga. Certo. Aí conquistou. Tem uma vaga ainda. Vamos distribuir a segunda vaga. É cada uma por sua vez. Na segunda vaga, o Partido Azul já teve agora seis cadeiras. Ele teve cinco no quociente, uma na sobra. Está disputando a segunda sobra. Agora eu vou pegar o mesmo 57 mil que eu dividi por seis e agora eu vou dividir por sete. Então, aqui onde deu 9.500 passa a ser 842. Os outros não vão mudar porque eles não ganharam cadeira. Olha mais uma vez, quem ficou com o maior? Esse aqui, 8.666, que é o Partido Branco. O Vladimir, que é consultor legislativo na Assembleia, explica que ainda existem outras condições para o candidato garantir a vaga. Uma delas é que é preciso ter votos que correspondam a pelo menos 10% do quociente eleitoral. Ele ainda lembra que a eleição para vereador não permite coligações, apenas federações. Temos hoje a federação. A federação já é algo mais permanente. Os partidos se unem por um mínimo de quatro anos. Apresentam uma chapa só. Mas a chapa é... Os candidatos eleitos nessa chapa vão atuar juntos no parlamento durante aquele mandato. Como se fosse um partido. Bacana demais, hein, pessoal? É importantíssimo a Assembleia Legislativa de Minas Gerais fazer aí, ó, esses programas aí voltados ao candidato a vereador. Para você mesmo aí, candidato. Muitas das vezes você mesmo sabe como conquistar essa eleição com o coeficiente eleitoral. Ou seja, com a sobra dos números aí dos 80% que sempre vem mudando aí de eleições a eleições. Ou seja, na eleição de deputado foi um coeficiente eleitoral, foi uma regra eleitoral também. E agora, para vereador, é outra regra eleitoral. Sempre testando aí nas eleições municipais para ver se dá certo aí. Parabéns à Assembleia Legislativa de Minas Gerais por ter feito aí todo esse esclarecimento aí para você, meu amigo e minha amiga, que quer ser um vereador. Ok, pessoal? Na volta do intervalo, nós vamos falar da Paz Janaúba, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que trouxe aqui em Janaúba o secretário da Casa Civil de Minas Gerais, Marcelo Aro. Mas antes disso, eu vou ali só trocar a água da caneca. Voltamos já já com o seu Jornal Cidade. Múltipla, Múltipla, Múltipla